Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane Eu já fiz um vídeo falando por que alguns homens negros preferem as mulheres brancas E hoje eu vou falar por que algumas mulheres brancas preferem homens negros Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo na e-book de informação vários links Sendo que um deles é o link para o pompoarismo, onde você vai ter dicas incríveis de como fortificar a sua vagina Eu retirei essas informações de um livro chamado Razão, Cor e Desejo, escrito pela Laura Moutinho Curiosa, minha mãe está perguntando se eu prefiro branco ou negro E você? Mamis casou com papis que é negro? Um negão, né? Por que que tu casou com um negão? Ah, não sei lá Não sabe dizer Se teve alguma característica específica nele que te encantou É a honestidade, né? A honestidade, que bonitinho, uma visita tão bonitinha Linda Mas que me encantou nele, a honestidade Que bom Mas... Tem uma parte que, nesse livro, que é um quadro 5.1, atributos estéticos e eróticos, tá? Então algumas mulheres, elas falam que o negro brasileiro, ele tem a cor mais bonita, mais intenso, mais quente, mais agressivo, mais forte, tem mais vontade, pega com vontade, tem cara de safado Mais apetite sexual, mais apetite sexual, pele melhor, cheiro melhor, quentura, pega com violência, boca mais grossa, beija com mais vontade, beijo, vasculha a boca, beija diferente, dentes mais bonitos, corpo mais bonito, pênis maior, ombro largo, cavalo de raça Cavalo de raça Não entendi Bunda redonda, bunda carnuda Então, assim, o que me incomoda nessas características é que as pessoas parecem que dão mais valor aos atributos físicos do negro, né? De fato, o negro, ele é visto, muitas vezes, é claro que não por todo mundo, mas como um objeto sexual, né? Principalmente relacionado ao falo Quando a gente fala em homem negro, já se pensa em um pênis aí maior, em atributos físicos mais vantajosos E isso é um probleminha, né? Porque a gente não tem que olhar o outro, seja ele negro, branco, moreno, padre, enfim, como um objeto sexual, né, Mamis? Não, tem que olhar o caráter, né? O caráter Tanto é que o Mamis falou, né? O que você viu nele? A honestidade, né? É, a sinceridade É, muito É muito É importante a gente pensar essas questões, né? Porque o negro, claro, tem um vigor físico E, inclusive, existem pesquisas que falam aí que, na média, o pênis do homem africano, ele, de fato, é maior Mas a gente já vem comentando aqui no canal que pênis maior, por si só, não significa absolutamente nada Se não tiver um homem por trás aí, com toda uma habilidade, com todo um manejo aí pra lidar com essa mulher, tá? Então, é muito relativo Quando a gente fala em relacionamento interracial É, as questões que unem um casal são questões, muitas vezes, totalmente inconscientes E não tem como a gente colocar a cor como algo predominante, né? É, tanto negros quanto brancos Se forem pessoas com as quais você se sente atraída e existe compatibilidade Vale a pena aí o investimento Eu fui muito mal interpretada no vídeo que eu fiz porque alguns homens negros, né? Deixei bem claro que alguns homens negros preferem mulheres brancas Aqui no Brasil existe, sim, muito isso O racismo é algo, muitas vezes, velado, mas existe sim Tem alguns, e volto a corroborar a palavra alguns Alguns homens que não se relacionam com mulheres negras Eu não tô falando que são todos Mas isso existe de fato As pessoas, muitas vezes, têm sim a versão, dependendo da cor E eu acho isso uma grande bobagem Porque está comprovado cientificamente que nós somos muito parecidas, né? Em termos de DNA, tanto branco quanto negros E no final das contas, todo mundo morre e vai pro mesmo buraco Não importa qual a tua cor, né? Não importa isso, o que importa é o teu caráter É aquilo que você é como indivíduo O bem que você faz para o outro Isso que é o mais importante, o mais relevante Que a gente tem que prestar atenção Mas são esses os motivos aí que eu encontrei, né? O homem negro, ele também tem algumas características muito peculiares Em relação à dança, né? São pessoas que têm um molejo Em dados momentos até mesmo uma questão assim mais Um traquejo diferenciado Não estou falando que homens brancos não têm isso Mas devido à própria cultura, né? Que é uma cultura muito ligada a danças, a músicas Então essa questão também do molejo Mulheres gostam de homens que saibam dançar bem Que têm ali uma inteligência corporal ali Uma coisa bem significativa nesse aspecto Então é isso Você aí de casa, o que você pensa sobre o que eu falei? Pode discordar À vontade O que eu particularmente não gosto É quando as pessoas ficam Mal interpretam totalmente o que eu falo E ainda ficam me xingando Esse tipo de coisa eu simplesmente Deleto porque eu não sou obrigada, tá bom? Vamos respeitar Quem me conhece aqui no canal Vocês já sabem que eu faço vídeos há muitos anos E eu sempre priorizei o respeito ao outro Essa é a base do canal Seja ele o que for A religião que tiver A orientação sexual que tiver A cor que tiver Somos todos de uma raça só Que é a raça humana Somos todos iguais perante a lei Enfim Não se esqueça de deixar o seu like Isso é muito importante Aqui no canal Se inscreva no canal Me siga lá nas redes sociais E é isso aí Deixa nos comentários O que você achou? Já falei? Já perguntei pra você? Não sei Mas deixa aqui nos comentários Eu quero saber o que você pensou Tá bom? Um beijão Mais um beijão bem grande Nesse seu coração gigante Fique na paz E até a próxima Tchau